Bom, gente, boa noite. Tudo bem? Hoje eu vou falar então um pouco de como eu fui parar na NASA e as lições de carreira que eu aprendi com isso. Bom, muito prazer, meu nome é Daniela Marinho, podem me chamar de Dani, tá? Eu não vou falar muito de mim agora, porque eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória esse tempo todo, então vocês vão me conhecer ao longo dessa palestra, beleza? Bom, eu vou começar então lá com o início da minha história e ela começou em 2008. Em 2008, 10 anos atrás, eu estava no ensino fundamental, terminando o ensino fundamental, estava na oitava série, ainda era a oitava série, e eu estudava numa escola pequena lá do meu bairro, era uma escola particular, mas era super pequena, e minha mãe não tinha muitas condições, então ela conseguiu um super mega desconto lá, e aí eu consegui estudar nessa escola durante quase todo o meu ensino fundamental. E aí só que tinha um problema, porque essa escola, por ser ensino fundamental, ela era mais barata, e com desconto mais barata ainda, e ela ia até a oitava série, então eu tinha um certo problema que era onde vou estudar no ensino médio, porque o ensino médio era mais caro na época já, e minha mãe já deixou claro para mim, tipo, Dani, filha, não vai ter como eu pagar uma escola para você, então vamos para uma escola pública. Eu falei, beleza, ok, não tem problema, e aí eu fui para uma escola lá no centro, aqui no centro de BH, inclusive, só que durante esse um ano eu não me adaptei muito bem, no final do ano eu falei, bom, vou ter que falar com a minha mãe, está tudo bem eu ir para outra escola pública, não tem problema nenhum, porém eu não tinha me adaptado àquela escola, e durante esse tempo, né, eu pegava um ônibus de manhã, que eu ia junto com meu primo, e meu primo ele estudava no Cotemig, né, que é um colégio técnico aqui, e ele sempre me falava sobre esse colégio, sempre me falava desse negócio de tecnologia e tudo, aí eu falei, uai, esse negócio de tecnologia parece ser legal, mas bom, o Cotemig é muito caro, não tem como, mas eu vou compartilhar com minha mãe esse sentimento, vou falar com ela que eu gostei de tudo isso que o Daniel, né, que é o meu primo, ele tinha falado, e aí eu falei com ela tudo isso, falei com ela que eu não tinha me adaptado, falei que o Daniel estava numa escola técnica e tudo, que eu achava super legal, porém, ela ficou triste, por quê? Porque ela não tinha condições de pagar para mim, para eu ir para o Cotemig, aí eu falei, tudo bem mãe, não tem problema, a gente vai encontrar uma outra escola pública, mas vamos embora, e aí quem conhece um pouco o ensino público sabe que se você em quase fevereiro não tiver matriculado, você não tem vaga, porque tudo acaba, é muito difícil encontrar uma escola boa quase no início de fevereiro, e aí já era 2009, já era 2010, na verdade, em janeiro, eu estava sem escola nenhuma, e minha mãe, eu não sei qual foi a intenção dela, mas ela falou para minha tia, né, a mãe do Daniel, então, a Daniela gostou tanto desse Cotemig, mas eu não tenho condições de pagar, não sei como foi de fato o papo, só sei que alguns dias depois, a minha tia chegou para minha mãe e falou assim, olha, vai lá fazer a matrícula da Daniela, que eu vou pagar o Cotemig para ela. Então, em 2010, foi o meu primeiro contato com a tecnologia, minha primeira oportunidade, de fato, para entrar e entender o que era a tecnologia. Bom, e aí eu estava super feliz, né, falei, bom, bacana, tal, escola de tecnologia, vou trabalhar ali, vendo rede social, navegando na internet, tudo de bom, na época era Orkut, falei, vamos mexer no Orkut na hora da aula e está tranquilo, só que aí no primeiro dia de aula, o professor chegou para mim e falou assim, então, gente, vocês estão achando que é moleza? No laboratório não tem nem internet. Aí eu falei, hã, como assim? O que é tecnologia, então, né? Bom, meu cenário, então, eu não sabia absolutamente nada de tecnologia. O meu primeiro computador foi em 2006, um computador, na época, acho que era Celeron, na época era até bom, eu não tinha ninguém que me direcionasse de fato, então, eu não entendia o que era tecnologia, não conhecia alguém da carreira de tecnologia, não sabia em quem me espelhar, então, eu não sabia em quem procurar para entender o que eu poderia ser dentro da área de tecnologia. E lá no Cotemig, eu comecei a programar com C Sharp, né? Não sei se alguém conhece aqui, mas é da Microsoft e com isso eu achava que era isso que eu tinha que fazer a vida inteira, me especializar em C Sharp e ser uma programadora C Sharp, que era isso que eu estava aprendendo. E aí, no primeiro ano, né, em 2010, no final do ano, eu não gostei. Eu falei, tecnologia não é para mim, eu não quero ser programadora, eu vou fazer o seguinte, só que como é que eu vou falar para minha mãe que eu não quero mais o Cotemig, não quero mais colégio técnico, porque eu ganhei o colégio, eu ganhei, era a oportunidade que eu tinha. Aí, eu pensei, guardei isso para mim e falei, vou terminar o ensino médio técnico e o que que eu vou fazer? Vou para uma faculdade de humanas. Está resolvido. Pronto, acabou, vai para o meu currículo e é isso, certo? Bom, chegou 2011. Para quem não conhece o sistema do Cotemig, no último ano, eu não sei, inclusive, se ainda tem isso, mas você faz um PCC, que é um projeto de conclusão de curso. E aí, no projeto de conclusão de curso, você tem que desenvolver um projeto, onde você desenvolve junto com um grupo para apresentar na Tecnofeira, que na época era uma das maiores feiras de tecnologia de Minas Gerais. imagina, há sete anos atrás. Bom, e aí, na época, foi interessante porque a gente identificou que as pessoas com deficiência física, com dificuldade de locomoção, elas queriam ter a mesma experiência de compra nos supermercados que as pessoas que não têm essa deficiência. Então, elas queriam poder ir no supermercado e escolher os produtos dela e comprar da mesma forma que as pessoas que não têm deficiência compram. Então, a gente desenvolveu um aplicativo, que na época não era um aplicativo, era um site em PHP. E a gente comprou um tablet horrível, de R$ 200,00 na época. E a gente foi e começou a desenvolver esse projeto. Para vocês verem, esse era o banner de 2011. Olha só que engraçado, né? Hoje, está lá, o Windows em 1981, o Google, o Facebook, o iPhone em 2011. O que vai ser? Poderia sair da Tecnofeira, por que não? E, pô, quando eu fiz esse slide, eu fiquei rindo porque, por exemplo, todo mundo está saindo do Facebook hoje. Sim, quem é o Facebook perto do Instagram hoje? Enfim, imagina, há sete anos atrás o nosso cenário era completamente diferente. E aí, a gente desenvolveu o projeto. Mas, gente, vou falar com vocês. Eu fico até com medo, às vezes, de falar sobre isso, porque eu fico com medo de alguém do meu grupo de sete anos atrás estar me assistindo. Porque meu grupo não era legal. Meu grupo não fazia as coisas. E aí, sobrou para quem? Para a pessoa que está aqui. Gente, eu chorava, eu falei, meu Deus, não é para mim esse negócio, eu tenho que desenvolver. Aí, eu saía perguntando a todos os professores na hora do recreio, me ajuda, me ajuda a desenvolver esse negócio aqui em PHP, que eu não estou entendendo nada. E, por fim, o negócio saiu. Aí, a gente saiu nas mídias. A gente foi entrevistada pelo Estado de Minas, na época. O Eliseu, ele é um cadeirante. Ele foi com a gente num supermercado parceiro. para, justamente, testar o que a gente tinha feito. Então, com o nosso tablet lá, de 200 reais, a gente levou o seu Eliseu no supermercado e fez ele comprar os produtos que ele queria. Claro, era uma versão super de teste. Então, a gente cadastrou os produtos. Nada era automatizado, na época. Então, a gente cadastrou os produtos de uma gôndola só do supermercado. E seu Eliseu pode testar, de alguma forma, o que a gente estava querendo propor. E ele, essa entrevista foi super legal, porque eu fui com o seu Eliseu e eu pude sentir, de fato, o quanto ele gostaria que esse aplicativo funcionasse. Então, foi muito legal. A gente saiu na Rede Minas também, mas eu não encontrei o vídeo. Não sei mais onde está. Era eu, há sete anos atrás, dando uma entrevista. Queria muito encontrar esse vídeo, mas não achei. E aí, o grande dia chegou. Na verdade, os grandes dias, né? Porque são dois dias de feira e foi um ano muito difícil. Igual eu falei com vocês, eu tive que correr atrás, meu time não fazia nada. Então, eu tive que desenvolver, correr atrás, entender o que era PHP. Desenvolvei em PHP e etc. Para chegar no grande dia. Gente, como eu falei, aquela questão de não ter condições ainda vale aqui, tá? Então, o que eu fiz? Olha só. O stand, a gente tinha que desenvolver, a gente tinha que plotar o stand, tinha que fazer camisa. Com que dinheiro? Gente, eu saí nas gráficas de Belo Horizonte falando assim, se você colocar sua logo do tamanho do meu stand, você faz mais barato? Aí, eu consegui fechar um negócio maravilhoso. Saiu uns 500 reais mais barato na época. A logo da gráfica ficou bem no meio. E, tipo, o nome do nosso projeto desse tamanho. Por quê? Porque era o dinheiro que a gente tinha, a gente tinha que se virar. Então, a gente conseguiu fazer a plotagem. Conseguiu fazer os panfletos, tudo. E aí, meu pai é dono de uma loja de lâmpadas. E eu falei ao pai, vamos catar um armáriozinho, assim, colocar umas lâmpadas de LED. Aí, minha mãe tinha feito compra do mês. Eu fui lá, peguei toda a compra do mês, taquei, assim, parecia uma gôndola. Foi maravilhoso no final. E receber os feedbacks no dia da feira foi uma vitória. Porque todo mundo chegava no nosso stand e falava, Dani, seu stand está maravilhoso, está um dos mais bonitos da feira, está muito bacana, sua ideia é muito legal. E aquilo, para mim, era uma vitória, sabe? No final da feira, todo mundo do grupo chorando, me agradecendo pelo fato de eu ter me virado o ano todo para que aquilo acontecesse. Infelizmente, a gente não ganhou nenhum prêmio, porque a feira dá alguns prêmios. Mas, vieram alguns frutos. Eu recebi quatro propostas de emprego com 17 anos. Imagina só, você passar um ano super difícil, aprender na marra, lidar com um time que não queria fazer nada, conseguir se virar para fazer a plotagem, para fazer tudo, 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 e no final você ser reconhecida, sabe? E tem uma data, para mim, que é muito especial. No dia 2 do 2 de 2012, foi meu primeiro dia com carteira assinada, com 17 anos, como programadora. Dani, mas que pensamento pequeno! CLT, o que é isso? Ser contratada, pleno 2018, você falando isso? Gente, há seis anos atrás, o pensamento era completamente diferente. Pensa só, uma menina que não tinha condições de pagar um colégio, que não tinha condições de nada, mostrar para a mãe a carteira assinada como programadora. E o melhor, programadora que não sabia nada. Por que eu falo isso? Porque alguém acreditou em mim. Eu lembro, o Carlos foi meu primeiro gerente, a pessoa que me contactou no stand, e é uma pessoa que eu mantenho contato até hoje, porque ele acreditou no meu potencial. Tudo que a gente aprende no colégio técnico, ou na faculdade, está muito distante do que a gente faz, de fato, na carreira profissional. Então, quando a gente entra numa fábrica de software, a gente vê que é completamente diferente. E é por isso que eu falo com toda a convicção de que eu realmente não sabia nada. E era engraçado, porque, como eu não sabia nada, me colocaram para ficar do lado de uma pessoa que programava, ficar olhando a tela dela. Essa pessoa eu montei em contato até hoje, é o Barcelos, e eu sentava do lado dele. Ficava oito horas por dia vendo ele programar, sabe? E eu ficava lá, tipo, do lado dele, só olhando e anotando. E, meu Deus, muita coisa para aprender. Aí, se eu tinha alguma dúvida, perguntava. Mas ele tinha que entregar, ele tinha as coisas dele. E eu ficava do lado dele, vendo ele programar. E aí, o tempo foi passando, o tempo foi passando. E era, era eu. Essa era eu, né, gente? Há seis anos atrás. Meu Deus! E vamos combinar, ainda bem que o tempo passa, né? Deixa eu passar esse slide, antes que vocês me coloquem nas redes sociais com aquela foto. Né? Mas, vamos aqui voltar para a história. Bom, nesses seis primeiros meses, né, de empresa, eu não estudava, ainda. Então, eu tinha formado no colégio técnico. Eu estava como programadora, só indo para o trabalho, voltando para casa, a vida tranquila. Só que eu precisava escolher um curso, né, para eu fazer uma faculdade. E aí, vem para quem é da área de computação, ou quer entrar, sabe, né? Ah, qual curso que eu vou fazer? Ciência da Computação, Sistema de Informação, Análise de Movimento de Sistemas, o que eu vou fazer da vida? E aí, por fim, eu selecionei o curso de Sistema de Informação para eu iniciar. E foram tempos difíceis. Por quê? Porque, imagina só, eu acordava cinco horas da manhã, pegava o ônibus seis horas, chegava lá na empresa. Aí, da empresa, saía seis e meia, ia para a faculdade. Sete horas, estava na aula. Dez e meia, acabava a aula. Pegava o ônibus. Chegava em casa, chegava no ponto de ônibus onze e meia. O ponto de ônibus era cinco quartarões da minha casa. Minha mãe, todos os dias, me esperava no ponto de ônibus. Porque é melhor duas mulheres do que uma mulher. Imagina, quase meia-noite. E todos os dias, de segunda a sexta, durante quatro anos, minha mãe me esperou no ponto de ônibus. E foi engraçado, porque eu não estava acostumada com essa rotina, eu dormia só cinco horas por dia. E, na primeira semana, eu dormi no ônibus, fui parar no ponto final. E minha mãe ficou desesperada. Porque ela estava lá me esperando, e ela viu o ônibus passando. E eu não desci. E eu dormindo. E aí, de repente, eu vejo que parou aquela vibração do ônibus, né? Aí eu falei, uai. Abri um olho, e o ponto final era no Del Rey, no shopping Del Rey. Aí eu abri o olho e falei, uai, não tem uma CEA perto da minha casa, não. Aí o trocador, ô moça, então, o ônibus vai sair daqui de novo a 20 minutos. Vou deixar ser trancada aí, daqui a 20 minutos a gente sai. Aí eu, meu Deus, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe e falar com ela, mãe, eu estou no ônibus, pode ficar tranquila, que daqui a 20 minutos eu estou aí. Então, até eu acostumar e pegar o ritmo foi bem difícil. E aí, durante a faculdade, me surgiram vários questionamentos. Foram quatro anos com esses questionamentos, e, na verdade, seis, por que eu ainda continuo com eles? Por que eu sempre era questionada sobre estar na área de tecnologia? Bom, eu sou muito falante. Se vocês tiverem a oportunidade de me conhecer, que depois da palestra, conversar comigo, eu sou super assim. E, desde a faculdade, eu era assim também. Então, o fato de eu ser assim não combinava com o tipo de pessoa programadora que todo mundo achava que tinha que ser. O que é isso, Dani? Você é a cara do jornalismo. Vejo você no jornalismo, vejo você na comunicação. Você não tem nada a ver com programação que você está fazendo sendo programadora. E aí, eu... Poxa, por que eu era sempre questionada? Eu não entendia. Será que eu quero mesmo programar? Será que por eu ser falante, por eu gostar de pessoas, eu não devo ir para a área de negócios? Ou de testes? Será que não faz mais sentido para mim? Bom, eu acho que eu não combino com essa área. Durante toda a minha faculdade, eu me questionava sobre isso. E aí, realmente, foram, foram assim, anos difíceis. Porque foi bem complicado lidar com tudo isso, lidar com a rotina e entender o porquê que tudo aquilo acontecia comigo. Bom, e aí, então, no meio da faculdade, quando eu tinha mais ou menos 19 anos, surgiu uma oportunidade. Uma oportunidade de um novo emprego. Eu não me lembro direito se eu estava procurando, não me lembro. Mas, eu conheci uma pessoa de uma outra empresa que estava tentando me levar. E essa pessoa conversou muito comigo, me explicou o quão boa era a oportunidade, tanto de crescimento para mim. Eu lembro lá que eu achava que eu tinha que me especializar em C Sharp. Eu continuava me especializando na época. Então, era para uma oportunidade de continuar com essa tecnologia. Então, tudo isso. Mas, pensa comigo. Na empresa que eu estava, eu já estava há dois anos e sete meses. Bom, eu tinha feito uma família ali. Eu conheci pessoas maravilhosas que eu tenho contato até hoje. e que para mim foi um tempo de muito aprendizado. Mas, eu precisava decidir entre ficar ou abrir mão. Eu precisava entender se aquele era o momento ou não. Então, eu me cerquei de pessoas mais experientes que eu. E isso fez toda a diferença na minha tomada de decisão. Durante a minha vida toda, eu sempre escutei, nossa, Dani, você é muito nova, você é muito nova, você é muito nova. e eu realmente era a mais nova dos círculos. Então, eu captava muito das pessoas que tinham mais experiência que eu para poder entender como eu poderia crescer na carreira de tecnologia. Então, eu decidi que eu, sim, que eu deveria ir. E eu estava feliz. Eu estava feliz porque entrei em uma empresa nova, estava conhecendo pessoas novas, era tudo novo. Então, assim, pessoas, isso é o que me move, sabe? Eu acho que tecnologia tem muito mais a ver com pessoas do que a gente imagina. E nesse tempo, eu comecei a me envolver com comunidades. E eu percebi o quanto eu demorei em me envolver em comunidades. Em comunidades, o que eu falo, para quem não tem contexto, é realmente participar de eventos, participar de hackathons, participar de palestras, ter momentos de conexões com outras pessoas. e foram nesses eventos que eu consegui, de fato, ter conexões com pessoas da área de tecnologia e entender o quão eu poderia me inspirar em outras carreiras e aprender com essas pessoas que já estavam há tanto tempo na carreira de tecnologia. Para mim, foi fundamental. E aí, muito tempo passou, eu continuei nessa empresa. foi uma empresa que em menos de três anos eu passei de júnior a sênior. Era uma empresa que eu era mandada para um cliente, eu era alocada num cliente pela primeira vez e eu entregava o projeto e aí sim a gente conseguia novos projetos. Então, foi uma empresa que me fez crescer muito. Durante um ano desses quase três anos, eu participei de um projeto que foi todo remoto. Então, todo mundo ficava, toda a minha equipe ficava no interior de São Paulo e só eu aqui em Belo Horizonte. Então, foi um aprendizado gigantesco. Eu tinha que mostrar o que eu estava fazendo o tempo todo. Então, eu aprimorei a minha comunicação e foi essencial para mim. E aí, chegou 2019 e foi um ano mágico. 2019, não, desculpa, 2017. E foi um ano mágico porque, dado isso, que eu sempre me envolvia com eventos, com hackathons e tudo, eu era meio que piolho de tudo, sabe? Todo evento você me via, todo hackathon você me via. E aí, eu fui, eu sempre me inscrevi nos hackathons e teve um que eu me inscrevi que eu vi que era só para mulheres. Eu falei, ah, vamos, vamos se inscrever nesse aí também, vamos embora. E aí, ok, não tinha pegado nenhum contexto sobre esse hackathon, mas me mandaram e-mail falando, Dani, você não foi selecionada. Aí, beleza, ok, vida que segue. Mas, três dias antes do evento, me ligaram e aí, falaram, senhor Dani, teve uma desistência aqui e você é a próxima. Aí, eu, ah, entendi. Aí, ela, você quer participar? Aí, eu, então, me liga daqui a pouco. Aí, beleza. eu fui, aí, eu não estava querendo ir, gente, porque eu estava cansada, estava querendo ficar em casa de Netflix, entendeu? Aí, eu fui, liguei para o meu namorado, falei assim, então, vai ter o hackathon e tal, queria saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que eu vou ou não vou? Aí, eu estava doida para ele falar assim, não, fique em casa, vamos ficar de bolso de Netflix e tal. Isso aqui. E eu tinha certeza que ele ia falar isso. Aí, sabe o que ele falou? Não, você tem que ir, que não sei o que. Eu falei, não, calma, calma, eu vou, tudo bem, então, está tranquilo. Esperei a moça me ligar e aí eu dei a certeza de que eu ia. Bom, chegou o evento e o evento foi muito bem estruturado. Deixa eu ver aqui que eu tenho fotos. Hackathon, ele foi feito, tiveram 400 inscrições, mais ou menos, de mulheres de todo o Brasil e só 40 foram selecionadas. Então, a Hotmart pagou tudo para essas mulheres, passagem, hospedagem, tudo. Então, foi um mega evento. E aí, olha eu aí, super concentrada. Gente, lembra que eu sou especialista em dotnet, em C Sharp? Lembra que eu comentei? Então, quando eu cheguei no Hackathon, o Hackathon era em Java. Para quem conhece, sabe que as duas linguagens são muito semelhantes. Sintaxe, a mesma. Mas, a nível de framework, a nível de configuração, isso muda muito e tudo, então, tem algumas dificuldades. Mas, aí, ok, a primeira dificuldade era essa. Aí, ok, foram 40 mulheres, era a nível de dojo. O que era um dojo? Eram 10 times, de 4 meninas. E, a cada 7 minutos, tinha uma menina como piloto, uma outra menina como copiloto, e duas meninas como plateia. A cada 7 minutos, isso trocava. Então, todas tinham oportunidade de pilotear o desenvolvimento de código. E o intuito desse Hackathon, era desenvolver uma plataforma, onde as mulheres poderiam avaliar, os seus ambientes de trabalho. Então, a ideia era muito legal. Eu não entendia muito bem, o que era, de fato, essa questão de mulheres na tecnologia. Enfim, mas achei a ideia legal. E, aí, eu entendi, pelo, tudo que estava acontecendo ali, que existia um nível de competição, relativamente saudável, mas que existia alguma competição. Aí, eu fui tentar entender, o que está acontecendo? qual que é a premiação desse Hackathon? Ah, não, Dani, a melhor desenvolvedora vai para a NASA. Aí, eu, ah, entendi. Agora, está explicado, por que que está com essa competição, né, com tudo pago para a NASA. E, aí, aquilo é como se fosse, gente, é muito engraçado. Eu, para mim, tipo, vocês têm noção do que é, você está em um lugar, e, aí, uma mulher que tem um mestrado no ITA, falar, uma outra mulher que trabalha naquela empresa lá, que chama TOTWORKS, super famosona, que todo mundo acha que é TOTOS, mas não é, é TOTWORKS. Aí, você fala assim, cara, só tem mulher foda aqui, é claro que eu não vou ganhar esse trem. Então, eu não estava gostando muito, porque, era em Java, eu não sabia direito, as meninas do meu time sabiam, então, elas queriam ganhar, enfim. Hora do almoço, liguei para o meu namorado de novo, falei, e aí, o que está acontecendo? É porque, não estou gostando muito, eu estou me sentindo meio mal, tal, não sei muito nada de Java, e, o trem vai para a NASA, e eu não tenho chance nenhuma, e tudo, só para desabafar. E aí, o que aconteceu? Depois que eu desliguei o telefone, fui almoçar e tudo, eu falei, quer saber? Vou meio que, sei lá, ligar um, e aí, o que aconteceu? Eu fui e falei assim, ah, quer saber? Eu tenho os meus conceitos de tecnologia, vou usar os meus conceitos que eu sei, vou conversar com o povo, vou fazer novas amizades, fui lá, fiz amizade com o CTO da Hotmart, fiz amizade com a Camila Schulte, que foi a palestrante do dia, e fui, fui curtindo a tarde, ajudando as meninas no projeto, e tudo, e dando o meu melhor. Bom, no mesmo dia, a gente também teve uma entrevista com o pessoal da Tecmundo, então foi bem legal essa entrevista. Esse foi o meu time, essas que estavam dividindo comigo, que eu já no primeiro minuto falei, ó, não sejava, e elas foram super prestativas comigo, sabe, super me ajudaram. E então, tá ligado o som aí? A vencedora foi a Dani Marinho. Quando eles falaram o meu nome, eu não acreditei. E essa semana tá sendo uma semana muito mágica, porque eu vou ensinar muito pra mim. Eu sei que eu tenho que confiar mais no que eu consigo, no que eu sei, e confiar mais em mim mesma. E hoje foi um grande aprendizado pra mim. Muito obrigada. Bom, quando eu olho pra minha história, vejo que sempre alguém acreditou em mim. Mas se a primeira pessoa a acreditar em mim fosse eu mesma, tudo teria sido diferente. Respira pra não chorar. Ok. Bom, eu pensei duas vezes em mostrar eu chorando aqui na frente pra vocês, mas eu acho que muito disso tá ligado ao quanto eu queria que vocês entendessem o que foi pra mim ganhar esse racatão. Por que que eu contei a história toda pra chegar até aqui e de como eu fui parar na NASA, né? Se vocês entenderem toda a minha história, que eu queria muito conectar com vocês em relação à minha história, esse choro pra mim foi a minha... o que eu queria expressar de tão feliz que eu estava, sabe? E eu falo que esse racatão foi um divisor de águas na minha vida. Existe uma Dani antes e existe uma Dani depois. Então, foi uma oportunidade de transformação pra mim. Depois disso, começaram muito a me perguntar sobre mulheres na tecnologia, sobre tudo isso, e eu não entendia o porquê. Eu nunca me questionei por que que eu era a única programadora do time. Nunca me questionei por que que eram só 10 mulheres numa turma de 50 pessoas. Nunca me passou pela cabeça o porquê disso, sabe? Então, essa oportunidade de transformação foi começar a estudar de fato o que que estava acontecendo com tudo isso. Por que que eu passei por tudo isso? E entender que outras mulheres compartilharam das mesmas dificuldades, né? E aí estou Fui pra NASA esse ano e foi uma experiência incrível. De curiosidade, se vocês têm Ah, Dani, sabe falar inglês? Sei não. Mas eu fui na cara e na raça. Fui lá, me meti nas palestras lá em inglês, conheci um astronauta lá que já foi na Lua e a gente teve um almoço lá, teve uma galera da Índia, outra galera de não sei onde e eu me arriscando no inglês, lá no Imbromés, no Brincation With Me e foi espetacular. Foi uma coisa assim que mudou completamente a minha vida, a minha percepção de cultura em relação também aos Estados Unidos, a tudo que eu pude ver e aprender lá e tudo que eu pude ver e participar na NASA. eu não falei antes, mas hoje eu vejo também que a NASA me proporcionou estar naquela empresa que todo mundo chama de TOTUS, mas é TOTWORKS e hoje eu trabalho como consultora de software lá na TOTWORKS. a TOTWORKS é uma empresa de consultoria global de software e uma comunidade de indivíduos apaixonados por propósito. É isso que a gente faz e quando a gente está lá dentro a gente entende o quanto isso é verdade, sabe? Nós somos 40 escritórios divididos em 14 países e mais de 5 mil pessoas TOTWORKERS. Somos a empresa mais amada do Brasil. Não sei se todo mundo conhece a Love Mondays, mas nós somos a TOTWORKS ganhou como a mais amada desse ano, então o fato de estar lá dentro me mostra o quanto isso é verdade, sabe? Bom, a ação que hoje a TOTWORKS faz nesse ano de 2018 é enegrecer a tecnologia. E, bom, se a gente for parar para observar e estudar, a área de tecnologia é uma área majoritariamente branca, então o que a TOTWORKS quer fazer? Quer trazer mais pessoas negras para a tecnologia? Sim. E se a gente não agir de forma diferente e intencional, a gente não vai trazer essas pessoas. E eu me identifico muito com a Camila, que é uma deva lá da TW, que ela fala assim, encontrei na TOTWORKS um ambiente para conciliar a minha vontade de trabalhar com técnicas avançadas de criação de software, a oportunidade de conhecer novas culturas dentro e fora do país e a minha paixão por questões sociais. Hoje, a minha paixão é envolver a tecnologia com questões sociais. E hoje eu vejo o quão isso representa na minha vida. Eu quero criar software para pessoas que não têm acesso à tecnologia. Eu quero criar software que, de fato, vai impactar o mundo. Sabe? E lá na TW, lá na TOTWORKS, eu posso ser eu? Sabe aquela menina que era questionada porque não tinha nada a ver com a tecnologia, porque ela combinava mais com a área de comunicação? Pois é. Lá eu posso ser o que eu quiser. Lá eu posso ser eu. Posso ser eu, Dani, super engraçada, divertida, com os nossos clientes. E isso é valorizado. Eu posso ser quem eu sou. e eu sou muito grata a isso. Eu sou muito feliz de estar lá e de fazer parte desse time que me proporcionou ter uma nova visão crítica da sociedade em relação à tecnologia. Gente, só fazendo um merchan rápido. Eu sou co-organizadora da X-Tech Conference. Esse ano, a gente vai trazer a Ivone Kegel, que é uma astronauta da NASA. Então, é só entrar no x-tech.org e garantir o seu ingresso. vai ser nos dias 22, 23 e 24 de novembro. A gente vai ter várias coisas legais, conexões, vamos ter vários painéis, muita, muita troca de conhecimento. A gente vai trazer muita mulher foda para compor a X-Tech Conference. Então, participem. Muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. tem espaço para perguntas? Quantos minutos que a gente tem? Temos uns minutinhos aí. Alguém tem uma pergunta? Tem uma lá. gente, me segue no Instagram. Pode me seguir lá no Insta, porque eu vou fazer um sorteio de coisas que eu trouxe da NASA e eu trouxe uma coisa da NASA hoje, eu vou entregar para uma mulher que está aqui. Boa noite, meu nome é Vitor. Oi, Vitor. Eu sou estudante de Sistema de Informação e quando você falou da sua dúvida entre a área de tecnologia e a área de comunicação, eu me identifiquei bastante porque eu também sofro muita supressão tanto na minha família quanto amigos e eu sou de Porteirinha, que é uma cidadezinha do norte de Minas, tipo, muito pequenininha. Então, a gente não tem muito envolvimento lá na região com tecnologia, a gente não tem muita oportunidade de trabalho, e a maioria dos meus colegas não tem nem noção de por que está fazendo esse curso e o que a gente pode conseguir com isso. Mas, pelo que eu percebi da sua fala, você aprendeu a conciliar todas as suas qualidades que seriam importantes para outras áreas, você conseguiu trazer tudo isso para você e se beneficiar da mesma maneira. Mas, tem muita gente aí fora que ainda tem um ambiente muito fechada, fica preso naquela receitinha de bolo porque não tem uma visão de mundo muito ampla. O que você recomendaria para esse tipo de pessoa para ter um pouco mais de experiência do mundo, para ver onde ela pode chegar, o que ela pode fazer? Muito legal. Vitor, né? Vitor, obrigada, viu, por fazer essa pergunta. Bom, de fato, eu entendia que quando as pessoas me questionavam por que eu estava na área de tecnologia, pelo fato de eu ter ah, isso é muito falante, isso é a cara de comunicação e etc. Eu entendia que isso era um diferencial meu. No começo, não. No começo, eu sofri muito porque eu ficava me questionando o tempo todo se eu estava na área certa, se eu não estava perdendo tempo, se realmente eu não ia conseguir uma carreira de maior sucesso se eu fosse para outra área. Mas, com o tempo, eu percebi que isso era um diferencial. A maioria das pessoas, o que acontece? Quando eu coloquei a descrição dessa palestra lá no Campuzero, não sei se estava implícito, mas durante todo esse processo de ser questionado sobre estar na área de tecnologia, isso ainda está atrelado a uma questão de estereótipo. Hoje, a tecnologia é só, está diminuindo, mas antigamente, quando eu comecei, era muito uma pessoa programadora é um cara que usa óculos, que fica no fone o dia inteiro, que fica só na frente do computador, que gosta de games e etc. Não que a tecnologia não seja para essa pessoa, mas o que eu estou falando é que quando a gente criou esse estereótipo, a gente totalmente criou uma delimitação para outras pessoas que não têm nada a ver como eu a entrar numa área de tecnologia. Então, eu vejo muito que quando a gente ainda alimenta esse estereótipo, a gente ainda continua com essa barreira de pessoas com novas visões, com novos modos de vida, com novas culturas, entre na tecnologia. O que eu recomendaria é buscar referências. Então, por exemplo, uma mulher que é muito referência hoje na tecnologia, que é CTO de uma startup milionária, é a Camila Schulte, por exemplo. Então, você tem lá no blog dela Mulheres na Computação. Então, para as meninas que às vezes estão com esse pensamento lá na sua cidade, manda elas entrarem lá, vai lá, vai lá no site, olha lá os posts que ela faz, porque ela também passou por essa dificuldade. Ah, no caso de, eu não sei falar de uma referência, tem várias referências homens aí, mas prefiro falar das mulheres. A gente tem a X-Tech, então, a X-Tech também traz essa trajetória, que é uma iniciativa para trazer mais mulheres para a tecnologia. Então, eu vejo muito que é buscar referências. Lá atrás, quando eu não tinha ninguém, para me ajudar na minha trajetória, que eu, lembra quando eu falei, ah, eu não tenho ninguém que me direcionasse? Isso faria toda a diferença se eu tivesse buscado. Como eu não conhecia nenhuma outra mulher na tecnologia, nenhuma outra pessoa, inclusive, que fosse referência para mim nessa carreira, de fato, teria sido diferente se eu tivesse buscado alguém. Então, o que eu recomendo? Buscar essas pessoas. Hoje, com a internet, basicamente, você tem fácil acesso, e leitura. O desenvolvimento ágil mostra muito que não existe esse perfil, sabe? Então, você pode me procurar depois, eu te passo alguns livros, algumas coisas que vocês podem, de fato, trazer e criar grupos de estudo lá na sua cidade para que isso possa ser, de fato, disseminado e de que a tecnologia é para todo mundo. respondido? Obrigada, Vitor. Mais alguma pergunta? Temos três minutos. Não? Eu queria só entregar, então, um negócio. Espera aí. Eu trouxe lá da NASA um mini astronautinha muito fofo e eu gostei de uma pessoa que estava assistindo, de uma menina e eu vou entregar para ela. Espera aí. Cadê a pessoa da fotografia para tirar uma foto agora? Para você. Me dá um abraço. Palma, gente. Quer perguntar? Ah, depois. Beleza, fechou. Vamos tirar foto, vem. Show. Obrigada, gente. Muito obrigada, então. É isso aí. Valeu. Muito obrigado.